Fala aí guys, tudo tranquilo? Eu sou o Hooligans, tô aqui pra fazer mais um vídeo de World of Warcraft Estamos aí com o Mage, né? O Magezão, que como vocês viram, puxei aqui aquele shield de fogo Olha, ficou bonito, hein? Se falar que o bichão de fuego não ficou bonito, larga a mão Vocês estavam falando que o meu transmog tá feio? Meu transmog tá lindo, mano Ele vai combar com essa build de fogo aqui, porque o mato pega fogo e fica mais forte ainda, tá ligado? Mas, mano, a gente vai fazer uma BG nesse vídeo aqui, eu percebi que vocês gostaram bastante do vídeo de PVP Que a gente se fudeu, então vamos tentar ganhar a BGzinha Depois a gente pode fazer um pouco mais de arena, né? Como vocês sabem, o Mago Fighter, ele é muito bom pro PVP, ele tem um burst muito alto Por conta dessa skill aqui, o Igne Impacto maior Só que o grande problema dele é que os caras não deixam você fazer nada Não deixam você castar, os caras ficam em cima de ti, ainda mais se tiver um hug, o cara vai ficar te silenciando o tempo todo Se esquecerem o Maze de lado, ele faz um estrago E é o que a gente vai tentar fazer nessa BG agora Deixa eu mostrar pra vocês os talentos aqui Pra vocês poderem me dar dicas nos comentários aí também Pra falar se eu tô fazendo coisa certa ou coisa errada Já que eu sou meio que um iniciante no PVP, tá? Tô aqui level 13 de Honor Deixa eu mostrar também, ó, level 13? Level 14, tamo indo em busca do nosso level 15, bonitão Aqui o nosso ponto de coisa tá juntando E esses são os meus talentos Então eu não vou falar muito sobre eles não Então no próximo vídeo a gente pode especificar um pouco mais, beleza? Vou joinar aqui CB aleatório Ah, não! Eu odeio essa! Que merda! Esse é muito caminhada, velho Eu gosto daquele das minas O da mina é maneiro É só ficar matando todo mundo no mesmo lugar ali Esse aqui você tem que ficar andando 10 mil quilômetros Eu acho que eu vou ficar protegendo Eu vou ficar atacando, cara Eu não sei qual que vai ser a tática que eu vou abordar aqui Vou dar um buff pro pessoal Vou dar uma comida em todo mundo aqui Não, pra todo mundo, né? Desculpa, o editor corrige aí E vamos comer um bagulhete aqui também Pra dar aquela fortalecida Banquetão top Ó, nosso time temos dois Monk, dois Pala Um Priest, um Mage Um Druida e um Guerreiro E um Demon Hunter também Não sei como que tá o time dos caras Eu tenho que baixar uns Addams pra PVP da hora, velho Eu vou dar uma pesquisada aí Vou instalar uns Addams E aí eu vou passando pra vocês conforme eu for aprendendo, beleza? Mas isso aqui, cara Eu não gosto dessa aqui Que não vai dar pra mostrar O verdadeiro poder do Mage Fire, velho Cara O bichão aqui, ó Ativei os matinhos Os matinhos pegaram fogo Já fica on fire Já mete um meteorão Pá Pá Esse meteoro dá um daninho bom Se acertar a galera, viu? 14k de dano de fuego E a gente vai tentar jogar em função do Gnimpacto Eu instalei o Omnibar, esse Addams aqui Conforme os caras for me dando Interrupt e me atacando Ele vai aparecendo aqui a skillzinha dos caras E a contagem regressiva E aí eu posso ter noção de se o cara vai ter um Interrupt Se ele vai poder dar o corte na minha skill de novo, né? Porque a gente pode dar uns fakecasts desse Gnimpacto aí pra... Mas o negócio é a gente ficar só de longinho Só meio mais ou menos ali Tentando beitar e dar os paranauê E beleza, 17 segundos pra gente começar A nossa treta Manos, então aproveitando esses segundos que faltam aqui Não esqueça de deixar o like no vídeo antes da BG começar Compartilha com os amigos aí Se inscreve se você não for inscrito, beleza? A gente tá crescendo aí o nosso canal de World of Warcraft E estamos rumo ao maior canal do Brasil de World of Warcraft Manos, conto com a ajuda de vocês Aqui nós é noob, mas a gente joga com carinho E o barulho tá alto pra caralho Eu aumentei por causa do último vídeo que eu achei que ficou um pouco sem som Agora eu acho que tá sem som e meio, hein? Agora tá com som Vamos lá, vamos lá A gente vai dar de cara já com os maluquinhos A gente não podia fazer essa trocação já de começo, velho Tinha que aguardar Bem dormido Bem dormido Vai ter um hug, sempre tem um hug DKzinho louco pra dar aquele grab Ah lá, ele em mim que vai puxar, quer ver? Já vai pro cemitério Já vai pro cemitério mais cedo Não vai dar pra pegar ele Vai, 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 vai skill, vai skill Foi, porra. Vai doer, vai doer. Vai doer pra caralho. Morreu. Morreu. Tá vendo? O Ign Impacto persegue os caras até o inferno, mano. Matamos um. Show. Vou matar outro aqui. Vai tomar o dano. Sério que você vai dar bagata em mim, viado? Ai, que corno, mano. Agora chegou um DK, fodeu. Não sei o que que esse carinha tá viajando aqui, mano. Eu vou dar um cast nele. Ah, vamos aqui pra matar. Morreu. Ah, não é possível, mano. Matar esse DH aqui. Olha o dano que deu o bagulho, velho. Ah, não é possível. Aí, trollou, hein. Dá um pole nesse puto. Nossa, os caras recuperaram o... Não, eles que estão com a nossa flag, mano. Recuperaram a nossa. Isso que dá não focar em objetivo, né? Imbecil. O healer dos malucos aqui tá mostrando que veio também, né? Eu preciso chegar mais perto. Vai, 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 vai. Ah, não é possível, velho. Mano, o Hug é muito chato, mano. O Hug é muito chato. Tô. Os caras tão sem respeito. Morreu. Cara, não morre os malucos, velho. Que eu casto o... 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 O impacto. Ah, por isso. Sai fora, ô. Aí, fudeu. Mano, é foda, velho. Nossa, misclick. Ah, esse briste que é meu corpo. Os caras tão trocando muito aqui no meio, velho. Tá ligado? Quando tá agrupado assim. O time que tiver mais agrupado leva vantagem. Eu vou tentar ir lá ajudar a recuperar o flag. Flag, no fear. O Revolutionary Frontline Standing. Eu acho que a gente tinha que ter um elemental de fogo, velho. Pra fazer o negócio ficar mais emocionante. Eu vou explodir esse maluco da flag. Ah, é sério, mano? Esse cara me ama, na moral. Namorão. Eu morri. Não. Vai escudo, vai escudo, vai escudo. Porra. Esse filha da puta tá aqui do lado e não ajuda a bater, mano. Bando de idiota. Essa aqui a gente perdeu gostoso mesmo. Eu não gosto dessa BG aqui, não. Ela é muito... Sei lá. Dá muita opção pros caras ficarem fazendo... Altos nadas, tá ligado? Igual eu fiquei fazendo ali no começo, então. Não vai recuperar, né? Não vai recuperar, né? Tá vendo? Esses caras aqui, ó. Esses caras aqui tão errado. Tão erradaço. Mata esse puto. Boa. Recupera. Ah, na verdade, recuperar é lá, né? Cara, Hooligan, você é muito burro, velho. Esqueci qual que era a minha... Mano, esqueci qual que era o meu lado. Foda-se. Ah, lá vem esse mesmo cara. Encheu meu saco. Sai dessa merda de montaria aí, velho. Porra. Ah, e vem a mulherzinha, né? Vem a mulherzinha. É assim mesmo. Ah, eu não tenho skill de... Boa. Ai. Boa. Não, viado. Era pra puxar um shield e dar uma curada. Deu ruim. Ai. Boa. Isso aí. Foca esse healer, velho. Vai se tronca ele. Aí, mano. Aí. Tamo defendendo. Mas o foda é que tá só todo mundo aqui pra defender, né? Vou tentar ir lá recuperar. Vamos ver. Isso aqui eu acho que pode dar pano pra manga ainda. Essa... Beijezinha. Se a gente conseguir capturar essa flag e recuperar ela, aí o bagulho vai ser sinistro. Vamos lá. Let's do this. Eu só preciso ficar sozinho um pouquinho com o cara lá da flag deles. Só que por aí se a gente teria que matar esses caras aqui no começo. Só que é foda. Já vem dois. E o druido não vai ficar visível. Não vem pro meu lado não, filha da puta. Tá vendo, velho? É foda. Então eu vou ajudar a bater nesse corno aqui. Ué, não... Ué, não tava dando coisa aí? Que loucura. Os caras vêm que nem louco, né? Aê, porra! Conseguimos! Boa, moleque! O que eu vou fazer? Eu vou dar um desnortear nesse puto. Agora fodeu. Porque eu tô preso. Eu não tenho nada pra usar. Tomei vir. Hum, me cura aí, mano. Tomou um desnorteado pra ficar de boa. Vou matar esse priche aqui. Ah, mano. Vai doer, hein? Boa. Estuna esse xamã aí que não é baita dele. Estuna, pelo amor de Deus! Cara, esses xamãs são chatos, hein? Boa, matou. Mano, eu vou meter um bagulho lá nesse cara lá em cima. Vai tomar uma bola de fogo no cu. No cu! Ah, não deu tempo. Agora é a hora da gente ir lá e pegar a flag mais uma vez, hein? Agora é a hora... Hum, bater nesse vaguinho. A gente tá na vantagem. Boa, molecotes! É isso aí, mano. É isso aí, ó. Os caras não olham pro meio de fire. O meio de fire vai fazendo o quê? Estrago. Tomou desnorteado. Tomou enraizado. Tá tomando tudo. Bate nesse monk aqui. Sai de mim. Vai morrer. Vai explodir. Vai explodir. Ah, os caras mataram antes, velho. Meu Deus. Longe demais. Não sei. Não sei. Vira o dano que deu? Meu amigo. Vamos ver se a gente faz uma escolta aqui agora pro flag. Flag no affair. Eles estão escutando. Hold strong, people Hold strong Vocês conhecem essa música? Muito louca Revolutionary Frontline standing Deixa o meu parceiro aí de boa, cuzão Vou castar uma bolita de fuego Nesse corno Olha o dano que vai dar Que bosta Vai morrer em cima Morreu Uh, estourado Vai, 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 casta, casta, casta Hum, filha da puta Tava castando pole Recuperaram a nossa, hein Não, nós recuperamos, boa Foradinha, hein Almeijo, almeijo Que filha da puta Eu vi ele fazer isso, mano Ah, vai ficar nisso, né Quatro segundos só, imbecil E agora? Vai fazer o quê? Ah, é o C mesmo Isso, vamos bater no bicho que nem é pra matar Esse aqui tá morto Vai doer, hein Doeu pra caralho Ai, mano Deixa o pai castar livremente Ah, não, mano Toma um Aerofly No meio Tá dois Viramos, hein, galera Viramos Tamo conseguindo manter os caras meio que perdidos aqui no No meio da fight Dar um cash nesse priest aqui Pra ele largar, mano Ser imbecil Nossa, ele vai tomar duas, viado Puta que pariu, mano Ele tomou do outro Meio de freist Você viu? Meio de freist Ah, mas os caras gostam de castar bagata Não é possível Tá, a gente tá ganhando a luta aqui no meio Mas e aí Vem cá, viado Vai tomando Vai tomando o combo todo Pão nesse healer Toma uma Ah, o cara deu dash lá na casa do capirota, hein Os caras já largaram o mundo da vida Os caras querem pvp Eu também quero pvp Eu quero Treta e mais treta Mano, quem não acreditava que nós ia ganhar essa BG aí Fala, eu Eu Mano, que isso, velho Ó, golpes fatais Doze, viado Doze Joguei mal Joguei Não foquei o objetivo Não foquei Mas olha isso aqui, velho Olha esse madefire Como que o bicho vai nas paradas Mano, a gente vai fazer mais BGzinhas Vamos fazer BGzinhas Que seja mais treta Mais focado no pau quebrando Aquela da mina Excelente Pra gente tirar todo o potencial do mage E, mano, valeu por terem assistido esse vídeo aí Foi muito bacana Vou trazer mais vídeo de magefire no pvp Eu acho que ele vai ser Vai ser bacana numa arena x2 Eu vou achar um parceiro maneiro aí Pra gente poder gravar Tentar subir de rank E trazer tudo aqui pro canal, beleza? Mano, mais uma vez Deixa o like se puder Se inscreve se não for inscrito Tamo junto, queridos Até o próximo vídeo É nóis Rolinhas vazando Aquele abraço Valeu, crampo